beleza galera hoje vou ensinar como usar o grão fino o grão fino não é de pintar em cima ele vem na cor branca e ele tem dentro dele uns quartos que brilha com o sol se pintar em cima ele perde o brilho então vou mostrar como fazemos essa cor aqui a gente pega um tonel pega um tonel e desperte dentro dele ele é bem prostoso não é bem? né? 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 né?